E olha, quatro pessoas foram presas após arremessarem pacotes para dentro do presídio aqui de Irechim. Olha, quatro pessoas foram presas na manhã da última segunda-feira após arremessarem pacotes da rua para o pátio interno do presídio estadual. Segundo a Brigada Militar, na primeira abordagem, três homens foram detidos com cinco aparelhos celulares e um carregador. Já o outro abordado estava com três celulares. Todos os pacotes arremessados foram recuperados pela polícia. Os suspeitos foram levados para a delegacia, onde foram ouvidos e logo após liberados.